As vantagens em cada horário de treino Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual o melhor horário para realizar seus exercícios. Por isso, vamos resumir aqui alguns pontos de cada momento do dia para que você analise qual se enquadra melhor na sua rotina. Comecemos pela manhã. Se exercitar pela manhã, geralmente traz benefícios em uma maior disposição ao longo do dia. Aumento da temperatura corporal, além de facilitar a criação de uma rotina assídua. Você já começa o dia concluindo essa importante tarefa. Já treinar na tarde pode ser muito positivo na queima de gordura, uma vez que nesse momento o metabolismo começa a diminuir o ritmo e então a atividade de alta intensidade virá para acelerar ele por mais tempo. Por fim, à noite, em teoria, seria o horário menos recomendado, já que o exercício irá liberar hormônios, como a adrenalina, que te deixarão mais alerta, podendo tirar seu sono neste momento. Todavia, não havendo outro momento, treine mesmo à noite, ou ainda, em outro momento que puder. Se exercitar com constância, indiferente ao horário, é o mais importante acima de tudo. Lembre-se disso e adeque todos os dias os exercícios SMART na sua rotina. Gostou da dica? Então salve e compartilhe este vídeo. E para mais dicas de treinamento, acesse o link abaixo e conheça o nosso aplicativo completo. E para mais dicas de treinamento,